Senhoras e senhores, boa tarde às mulheres presentes, boa tarde a todos os homens. Vamos dar início à nossa reunião extraordinária de audiência pública, apesar do plenário estar sendo votado em caráter de urgência, mas vamos começar até chegar ao presidente. Esta reunião de audiência pública foi convocada para discutir o modelo de negócio das moedas virtuais, em conformidade com o requerimento nº 72, de 2015, do senhor Áureo, sobrescrito pelo deputado Chico Lopes. Convido para fazer parte da mesa o senhor Antônio Gustavo Rodrigues, presidente do Conselho de Controles de Atividade Financeira, COF, do Ministério da Fazenda. O senhor Anselmo Pereira de Araújo Neto, consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central. Na possibilidade que Deus consente, eu vou melhorar que eu mereço. Senhor Otávio Araújo, diretor de Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização e vice-presidente da Operação, Dotti. Obrigado. Seja bem-vindo. Olá. Tudo bem? Tudo bom? O senhor André Fraule, é isso mesmo ou alemão? Diretor de produto da CISMED. O nome mesmo esquece, como é que é a pronúncia? O nome é a pronúncia? O nome é o Felão. Felão. Isso lá no Nordeste, a gente tem outra interpretação. Felão. Tudo bem. Senhor Ricardo Gazeta, diretor dos Novos Negócios Múltiplos da Fidelidade. Ninguém é tanta fidelidade aqui. Informa da... Seja bem-vindo, companheira. Informa que essa audiência pública é um evento interativo que proposte a participação da sociedade por meio de perguntas online. Para tal, os internautas interessados poderão cessar o link que se encontra disponível na página da Comissão da Internet. Para facilitar a transcrição do debate, solicito aos oradores que, ao falarem, declinem previamente seus nomes, não se afastem do microfone para garantir a qualidade da gravação. Começado por mim. Comunique que os convidados terão um prazo de 10 minutos para fazer sua exposição prorrogável a juízo desta presidência, não podendo ser aparteado. Iniciando a exposição, passo a palavra ao senhor Antônio Gustavo Rodrigues, presidente do Conselho de Controle de Atividade Financeira, no Ministério da Fazenda. Com a palavra, vossa excelência. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores, muito boa tarde. Agradeço e é um prazer estar aqui novamente nessa comissão para falar desse assunto. O senhor deve lembrar que nós sentamos, conversamos muito da outra vez. Posso falar o seu antecimento? Não, não. Obrigado. Esse é, sem dúvida nenhuma, um assunto interessante, mas eu gostaria, bom, a primeira coisa que eu acho que é fundamental, eu tenho sempre chamado a atenção do que é o COAF, porque o nome dele, né, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, acaba gerando alguns mal entendidos, né. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras não controla atividades financeiras. Então, esse é o primeiro fator importante de se entender. Todo o controle de atividade financeira, no fundo, no Brasil, é feito pelo Banco Central, é quem regula o sistema financeiro, né, na parte do mercado de capitais você tem a CVM. O que é o COAF, então? O COAF é o que se chama internacionalmente de uma unidade de inteligência financeira. Esse conceito surgiu, né, a partir da Convenção de Viena de 88, no combate à lavagem de dinheiro, ele é parte de um sistema onde você tem vários jogadores, né. Você tem os setores obrigados, bancos, corretoras, por exemplo. Para que esses bancos façam o seu trabalho, você vai ter um supervisor, no caso dos bancos, o Banco Central. E onde é que entra a unidade de inteligência financeira? O papel dos bancos, por exemplo, e entre outros setores obrigados, é conhecer o cliente, manter registro de operação e quando detecta operações suspeitas, né, que possam estar ligadas a crime, eles devem comunicar essas operações. E essa comunicação é feita para o COAF, ou seja, para a unidade de inteligência financeira. A partir daí, o COAF vai, quando encontrar fundados indícios de ilícito, encaminhá-las, essas informações, né, por meio de relatórios, para a polícia, Ministério Público. Então, são outras partes do sistema. Então, o sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro é um sistema amplo, que envolve uma série de setores, né, o setor privado, bancos, polícia, Ministério Público, Judiciário, e todos eles, né, trabalham em conjunto, né, numa forma sistêmica, para que esse sistema funcione. Não é uma jabuticaba, não é uma invenção brasileira, e segue um padrão internacional. Bom, dito isso, entrando já no assunto específico, aqui nós estamos falando de dois assuntos, duas questões que, no nosso entender, são completamente diferentes. Para o programa de milhagem, nós entendemos isso como uma questão de, vamos chamar de incentivo ao consumo. E não temos registro nenhum, nem no Brasil, nem em outros países, de qualquer tipo de atividade usando esse tipo de produto em lavagem de dinheiro. Então, assim, se ele apresenta algum problema no seu funcionamento, etc., eu entendo que isso é uma questão mais de defesa do consumidor, propriamente dita, do que de lavagem de dinheiro. O fato dele, eventualmente, poder ser trocado, sei lá, passagens aéreas, produtos, etc., eu não entenderia isso como ele sendo uma moeda. E, de qualquer forma, tendo um emissor, a sua forma de controle e geração, não tem se mostrado como um produto de alto risco. Então, assim, de qualquer forma, nós não temos muito a comentar, uma vez que nós não temos nenhum caso concreto, ou nenhuma tipologia, usando esse tipo de produto para lavar dinheiro. Os únicos casos em que eles aparecem nos nossos sistemas é quando eles são vítimas de fraudes. E nós já temos alguns casos, mas aí seria outro assunto, alguém querendo gerar milhas fora da normalidade. O outro caso já é um caso mais complexo. Nós falarmos de Bitcoin ou essas moedas virtuais, é um problema que é visto complexo. Primeiro, por quê? É uma moeda que é gerada para não ser controlada. Toda forma de geração ou mineração, como eles chamam, transferência, controle, é feita exatamente para que o Estado não controle. Isso, realmente, torna ela um produto, talvez, cobiçado para o criminoso, mas também torna um produto extremamente arriscado, porque não tem nenhuma autoridade que garanta que aquela moeda vai estar lá na hora que ele precisar usá-la. Então, ela pode simplesmente desaparecer. De brincadeira, presidente, a gente poderia imaginar aqui, que eu imagino que todos nós tenhamos jogado, quando éramos pequenos lá, o Banco Imobiliário, e a gente gostou tanto do negócio, daqui a pouco surge um mercado para aquelas notinhas de papel. Tudo bem, você pode trocar qualquer coisa, pode ter valor qualquer coisa. Outro dia compraram um quadro por cento e tantos milhões, você pode ter um álbum de figurinha da Copa, que a foto de um jogador vale é muito. O problema é que isso, do ponto de vista, vamos chamar de mercado, é muito arriscado. Quer dizer, você tem que ter alguém disposto a pagar aquilo, a comprar aquilo. Então, não tem uma liquidez, assim, muito grande. Do ponto de vista de risco, sim, ele representa um risco pelas suas características de sigilo, de ocultação. Por outro lado, ele não é um produto facilmente achável. Quer dizer, é uma coisa que funciona na tal web profunda, deep web e coisas do gênero. O acesso não é simplificado. O que não quer dizer que não constitui um risco. Então, sim, constitui um risco, mas que nível de risco? Então, assim, nós não temos nenhum caso conhecido no Brasil. No mundo, são poucos casos. Tem casos detalhados, notificados nos Estados Unidos, casos complexos, de grande valor. Tem situações que se identificou sites que vendiam drogas, armas, entre outras coisas, com pagamento em bitcoins. Então, ele constitui um risco, não tem dúvida. O problema prático é como enfrentar esse risco. Não existe ainda uma convergência internacional, uma unanimidade, no sentido de como atacar o problema. Tem países, como a Bélgica, que simplesmente proibir. Desculpa, proíbe o produto. O problema é assim, você simplesmente proibir não quer dizer que ele não exista, porque formalmente ele já não existe. Do outro lado, eu acho que você não pode regular a atividade. Se você for regular, você primeiro não sabe nem quem é a entidade que você está regulando. Se você está falando das empresas de emissão, por exemplo, de milhagens, você sabe. Tem Smiles, tem a MultiPlus, tem a empresa XYZ, são empresas constituídas, vocês sabem com quem falar. No caso do bitcoin, não sabe com quem falar. Segundo problema, se você dá qualquer ar de regulação a esse produto, você começa, vamos dizer assim, a dar a proteção do Estado para esse produto, o que acaba podendo transmitir a sensação que ele é um produto seguro. E ele não é um produto seguro. Então, quem entrar nesse mercado sabe que está correndo riscos seríssimos, inclusive do dinheiro sumir. E ninguém vai protegê-lo por causa disso. Nem do ponto de vista de consumidor, nem do ponto de vista de mercado financeiro. Por quê? Porque ele não existe. Aquilo ali é uma criação do grupo que fez sucesso, se espalhou. Então, assim, ele tem um alto risco para o usuário. Com relação, de novo, à questão do risco da lavagem de dinheiro. Uma abordagem que nos pareceu mais adequada e que não precisaria, em princípio, do nosso ponto de vista, mudança na legislação, seria simplesmente dar alertas para o sistema financeiro que, em eventuais operações que envolvessem bitcoins. E aí eu explico. Nós já tivemos um caso, temos uma fotografia de um evento onde tinha uma máquina dessa de caixa automática, em que se podia converter bitcoins em dinheiro. Para nós, o grande risco está nesse momento, onde você sai desse mercado virtual, descontrolado e inseguro, e vai transformar isso numa moeda que é controlada, segura, protegida, tem a proteção do Estado por trás. Então, assim, nós temos a consciência da existência desse tipo, vamos chamar de operação de câmbio, de uma máquina que fazia câmbio de bitcoin para real. E aí a nossa recomendação seria fazer quem, do sistema financeiro, estiver disposto a fazer esse tipo de negócio, que tome precauções adicionais, ou limites, em termos de valores, etc., ao lidar com esse tipo de produto. Para isso, eu entendo que não é necessária nenhuma lei nova. As leis existentes, a lei de lavagem, as normas do Banco Central, em princípio, elas até já cobrem isso. Talvez se pudesse emitir um alerta, você, quando, nas normas de lavagem de dinheiro, você tem uma lista de situações que constituem, no fundo, alertas para os bancos para tomar uma atenção especial. Eventualmente, se não está já escrito com todas as letras, mas, eventualmente, se poderia escrever lá com todas as letras, eventuais, operações que envolvam moedas virtuais ou coisa do gênero. Então, o que eu estou dizendo é que, em vez de tentar regular o Bitcoin, que eu confesso, não sei nem como se poderia fazer isso, a gente estaria regulando a interface desse mercado virtual com o mercado real. Seria a conversão desse Bitcoin em reais ou dólares ou a moeda que fosse. Um segundo aspecto que eu acho importante, essa moeda é um problema internacional. E, como eu disse, não existe ainda um padrão de como tratar isso. Tem países que acham que cada um deve tratar individualmente e vários outros que isso deve ser tratado em grupo. Eu estou nesse grupo que acha que tem que ser tratado em grupo. Por quê? Porque, como esse dinheiro circula e, na internet, ela não tem fronteiras, se teria uma uniformidade no tratamento disso. Então, em vez de cada um fazer de um jeito, todos estariam funcionando na mesma direção. E já há um esforço nesse sentido. O Grupo de Ação Financeira, que é o organismo internacional que cria os padrões de combate à lavagem de dinheiro, já fez um trabalho sobre isso, está estudando casos concretos, tipologias. Recentemente teve reunião lá na Europa, lá na comunidade europeia, para discutir essas questões. O fato é que a gente identificou um risco, um risco no Brasil ainda potencial, e confesso que a gente ainda não sabe qual é a melhor solução para lidar com esse risco. O que a gente sabe é que a gente pode controlar os efeitos desse risco, a saída desse risco do campo virtual para o campo real, que seria através do tal controle das operações de câmbio, que aí poderia ser feito com a atuação do sistema financeiro. Mas, como eu disse, não temos nenhum caso concreto ainda no Brasil envolvendo esse tipo de moeda. Então, Sr. Presidente, falando bem rápido, para benefício de todos, essa é a nossa posição. Obrigado. Agradecemos a participação de Vosso Galento na sua exposição e a anunciar aos presentes que acaba de chegar ao todo o requerimento, o deputado Aurema. E que vamos passar a palavra agora imediatamente e agradeço a exposição do senhor e vai ser agora o nosso companheiro Anselmo, do Banco Central. Anselmo Pereira Araújo, que passa a palavra ao diretor da Associação Brasileira de Impresos e Mercado. Boa tarde. Agradecemos o convite, senhores deputados, senhor presidente da mesa, senhor deputado Aureo, autor do convite, demais parlamentares, demais companheiros de mesa. Nossa participação aqui tem o objetivo de trazer, digamos assim, o estado da arte hoje. O que nós temos em termos de legislação e de regulamentação de meios de pagamento em geral, arranjos de pagamento em particular. Eu vou iniciar fazendo um breve retrospecto do que é moeda e estabelecer bem o foco da reunião nesta comissão, do assunto desta reunião. Como se sabe, várias mercadorias já foram usadas como moeda, o dinheiro, moeda física, o dinheiro hoje em dia é o real, no caso do Brasil. Com a evolução do sistema financeiro, foram sendo criadas as moedas escriturais, que são os depósitos que são feitos em bancos, depósitos no Banco Central, nos bancos. E com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e digitais, também surgiram as moedas eletrônicas, que são os cartões de crédito, os porta-moedas, as várias formas de fazer pagamentos, movimentar a aquisição de bens, serviços. Esse mundo da moeda tradicional do real, ele é regulamentado. Nós temos normas e a política monetária é toda feita em cima desse tipo de, dessa moeda, do sistema de pagamento. Bom, aí, o que acontece? Temos um outro, tipo, que são chamadas moedas virtuais. As moedas virtuais, como foi já falado pelo Gustavo, tem as criptomoedas, que são criadas automaticamente, os mineradores, que circulam, muitas delas, a nível mundial, que acarreta uma dificuldade maior ainda de intervenção do Estado, caso seja necessário. E temos um outro tipo de moeda, que a gente, o principal aqui no Brasil, são os programas de fidelidade. Alguns entendem que isso não poderia ser chamado de moeda, mas a legislação trata como arranjo de pagamento, instrumento de pagamento. E, de forma simplificada, então, embora a moeda virtual não tenha um conceito bem definido, inclusive academicamente, não existe uma definição consensual sobre isso, mas, para efeito desta reunião, nós estamos chamando de moedas virtuais, tanto a moeda, a criptomoeda, quanto essas moedas que são originadas de programas de fidelidade. Bem, eu também não poderia deixar de iniciar essa apresentação sem citar, porque o Banco Central já tem um posicionamento público sobre essas moedas virtuais. Esse comunicado 2536 foi editado em fevereiro de 2014, suscitado principalmente com relação ao Bitcoin. Mas, ele generalizou e tratou como moeda virtual qualquer instrumento de pagamento que não esteja referenciado na moeda nacional. Então, inclui as moedas originadas em programas de benefício e as criptomoedas também, embora cada uma... da presidência do autor. Obrigado. 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 Muito oportuna a convocação. O tema é realmente relevante e o Banco Central está disposto e está colaborando, como sempre, para prestar os esclarecimentos e ajudar a discussão e equacionamento, eventual medida que se queira adotar. Bom, o Banco Central tem uma posição oficial divulgada em seu site sobre as moedas virtuais. Então, eu vou me permitir até ler, porque não tem muito o que falar. No Brasil, embora o uso das chamadas moedas virtuais ainda não se tenha mostrado capaz de oferecer riscos ao sistema financeiro, particularmente as transações de pagamento e de varejo, isso é tratado no artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 12.865, o Banco Central está acompanhando a evolução da utilização de tais instrumentos e as discussões nos foros internacionais sobre a matéria, em especial sobre sua natureza, propriedade e funcionamento, para fins de adoção de eventuais medidas no âmbito de sua competência legal, se for o caso. Então, eu acho que as discussões têm que se basear na legislação que já existe e na avaliação dos riscos que essas moedas poderiam ou possam trazer. Por enquanto, não existe uma regulamentação do Conselho Monetário Nacional nem do Banco Central sobre esse tipo de moeda. Essa legislação, ela é muito abrangente. O próprio escopo de aplicação da regulação, ela ficou a critério dos reguladores. Então, a competência é muito ampla, pode regular, fiscalizar, autorizar, supervisionar e, inclusive, estabelecer a abrangência da própria regulação. Ou seja, quais aquelas empresas, aqueles arranjos de pagamento que serão atingidos pela própria regulação. Foi uma construção inovadora, porque é um mundo bastante variado e até os meios de pagamento, as arranjos de pagamento regulados, tem várias formas de atuação e vários produtos e serviços associados que dificultam, às vezes, a adoção de medidas ou uma previsão muito legal, muito específica. Então, é preciso que tenha uma certa flexibilidade para que a atuação do regulador seja adequada e, ao mesmo tempo, não iniba o surgimento de novos produtos, novos serviços para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, ofereçam segurança e entregam produtos adequados às necessidades das pessoas e da economia. Essa legislação também define o que é moeda eletrônica. Ela não... A moeda eletrônica são recursos armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico que permitem ao usuário final efetuar transação de pagamento. Ou seja, a definição de moeda da lei é muito abrangente e pode abranger qualquer arranjo de pagamento, inclusive esses que não são referenciados em reais. Aqui eu trouxe um exemplo de regulação. a diversidade desses programas de benefícios e de recompensas que são oferecidos é tamanha que fica muito difícil para os consumidores escolherem aquele que seria mais adequado para o seu caso, seu perfil, suas necessidades. Então, no caso, por exemplo, do cartão de crédito que mundialmente ele é associado a esses programas de benefícios e recompensas, diante dessa dificuldade, diversidade e de forma a oferecer ao consumidor instrumentos para ele poder avaliar se aquele cartão, aquele instrumento de pagamento é adequado para a sua necessidade, se o preço ou a retribuição que ele tem em torno dos pagamentos, das tarifas. Então, o que foi feito? Nós criamos um cartão básico. Então, esse cartão básico ele é de fornecimento obrigatório e ele não está associado a nenhum programa de benefícios e recompensas. Ele deve ser o cartão o instrumento de pagamento mais barato oferecido pela instituição. Isso foi uma forma de, ao mesmo tempo, digamos, acolher a diversidade de ofertas e cartões diferenciados que estão associados a programas de benefícios e recompensas e, ao mesmo tempo, dar ao consumidor um poder de escolher se ele quer um instrumento de pagamento somente, ele pode ficar no cartão básico e vai pagar a tarifa menor. Então, é um exemplo de regulação que eu achei interessante para a discussão aqui de como equacionar os interesses de tanto das emissoras de moedas virtuais e a sociedade. Então, também, esse cartão diferenciado ele tem a gente exige que as instituições divulguem de forma crescente quais os programas e os preços respectivos preços e recompensas e benefícios que estão associados a eles de forma de tentar que as pessoas possam comparar entre os diversos ofertantes desses instrumentos. Basicamente, é isso e o fim os programas de benefícios e recompensas se não forem adequadamente formulados eles podem dificultar a comparação entre as opções de produtos e serviços ofertados no mercado. Um minuto só, só convidar o deputado Vinícius Carvalho para presidir a sessão porque eu vou votar também mas estou votando já rápido aqui. pode dar continuidade por gentileza. Obrigado, deputado. Sejam bem-vindos. assim, a formação de preços para um banco central é uma questão fundamental porque ao fazer a política monetária o preço é o sinalizador das decisões numa economia de mercado. É através do preço que são tomadas as decisões de consumo de investimento investimento público orçamentos então para um banco central tudo o que dificulta a transparência a formação de preços na economia não é bom. Nós trabalhamos para a transparência na formação de preços para a transparência na oferta de produtos e serviços e para que as pessoas possam livremente escolher aquilo que melhor atende as suas necessidades e interesses. Eu creio que a discussão sobre esses temas são muito relevantes e esses esclarecimentos são necessários para balizar as discussões que vão se seguir. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez coloco à disposição dessa comissão e da Câmara como sempre o Banco Central está disposto a colaborar do que for necessário. Obrigado. Obrigado, senhor Anselmo Neto e passo agora a palavra à disposição ao senhor Otávio Araújo, por gentileza. Obrigado, presidente. Está desligado, senhor Otávio. Foi? Vamos ver? Vê aí de novo. Agora acho que foi. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos aqui presentes, todos os parlamentares, colegas de bancada. Gostaria também de agradecer ao deputado Áureo pelo convite. A ABENF, a associação que represento, está sempre disposta a vir aqui a essa comissão e prestar todos os esclarecimentos e poder apoiar e suportar em todas as discussões. Muito obrigado pelo convite novamente. como eu não tenho a desenvoltura aqui do colega Anselmo, eu vou me permitir fazer a exposição que vai ser bem breve, presidente, sentado aqui mesmo e vou passando os slides. E o objetivo dos slides que eu vou passar bem rápido é falar um pouquinho sobre o mercado de fidelização, explicar qual é o funcionamento e onde estamos hoje nesse mercado no Brasil e com isso também gostaria de deixar um pouco mais claro obviamente que ninguém discute aqui a opinião do Banco Central com relação aos temas ligados à moeda e a regulamentação desse setor mas eu queria deixar um pouco mais claro aqui qual é a diferença de funcionamento das moedas dos modelos de moedas virtuais e o modelo de funcionamento também do mercado de fidelização acho que é importante nesse âmbito aqui da discussão. primeiramente vou passar do meio né e rapidamente a BEMF é uma associação bem recente ela foi criada na verdade em outubro do ano passado então acabou de fazer um ano de idade é uma associação que foi criada na verdade para representar os interesses das empresas do mercado de fidelização e assim debater né questões institucionais e como essas aqui de regulamentação bem como fortalecer o mercado de fidelização também no Brasil a ideia também é com o passar do tempo e a medida que a associação vai se fortalecendo divulgar números do setor por meio de pesquisa e estudos e análises que façam e que compilhem também os dados do setor como um todo e através disso buscar os incentivos que beneficiem não só o mercado mas mais importante do que tudo os seus consumidores e eu vou falar bastante sobre isso senhor presidente essa é uma indústria que na verdade o grande objeto de entrega dessa indústria é o benefício gratuito ao consumidor e por isso que toda vez que somos convidados aqui nessa comissão de defesa do consumidor nos sentimos muito honrados rapidamente sobre a história e a sua formação é uma indústria recente é uma indústria que ainda está em formação a cada dia existem novos participantes nesse mercado cada um com a sua especialidade cada um com a sua com a sua estratégia específica e é uma indústria que como eu falei que só leva o benefício e premiação para o cliente final para o consumidor e a gente entende ainda que está nos primeiros estágios do seu desenvolvimento embora isso seja verdade por outro lado é uma indústria e na verdade a nossa associação hoje é formada por empresas que de relevância e bastante governança eu gostaria de dizer com altíssimo grau altíssimo grau de governança a gente tem das cinco participantes da associação duas delas são companhias abertas negociadas no novo mercado que é o nível mais alto de governança da bolsa no caso da DOTS é uma companhia também de capital fechado mas todas elas são sociedades anônimas onde você tem um investidor estratégico que é a maior companhia do mundo de programas de coalizão que é a Loyal to One uma empresa canadense e as outras duas associadas também tem grandes investidores todas são auditadas por grandes firmas de renome então tem auditoria e cada uma delas é regulada por aquele órgão que no caso por exemplo das empresas abertas pela CVM e as outras por todos os órgãos que são que fazem parte do seu processo regulatório eu queria falar um pouquinho sobre o setor existem basicamente dois tipos de modelos de fidelidade no Brasil um dos modelos é aquele em que a própria empresa é emissora dos pontos e o cliente acumula dentro daquela própria empresa e todos os prêmios ou benefícios produtos serviços são trocados dentro do próprio emissor existem mais recentemente que é o mercado que a gente que nós da associação lá defendemos como mais benéfico inclusive para o consumidor é aquele mercado em que vários participantes ou várias empresas emitem o mesmo ponto ou a mesma milha e esses pontos são convertidos em vários parceiros também em vários produtos e benefícios aqui eu acho que é importante a gente frisar esse tema porque é onde a gente entende que existe uma diferenciação grande com os modelos de moeda virtual porque os emissores dos pontos são na verdade as empresas participantes e não existe conversão em nenhum momento em moeda corrente na verdade a única conversão que se pode fazer em produtos e serviços que o cliente faz através dos canais altamente comunicados e com todos os regulamentos muito claros que todas as associadas disponibilizam então não existe transação desses pontos e milhas de forma alguma a gente sabe que existem por aí algumas ferramentas que possibilitam esse tipo de transação mas é feito completamente à margem do setor inclusive combatido como algo que não respeita nem os regulamentos de cada uma das associadas e muito menos o objetivo do mercado de fidelização que é nada mais do que promover mais vendas para os nossos parceiros gerando benefícios para os clientes que são fiéis e que geram resultado para os nossos parceiros que a gente chama da coalizão avançando um pouquinho mais queria falar um pouquinho um pouco dos números por sermos uma associação ainda na sua infância eu diria os dados de todas as associadas ainda estão em fase final de consolidação que a gente trouxe aqui hoje foram os dados consolidados dos nove primeiros meses de 2015 das duas companhias que são companhias abertas portanto tem seus dados publicados de uma maneira regular nos nove primeiros meses desse ano a gente teve 103 bilhões de pontos ou milhas acumulados 86 bilhões de pontos ou milhas resgatados o que representam mais de 8 milhões de trocas únicas isso aqui vai desde a casquinha da fast food do sorvete recarga de celular uma batedeira até a viagem internacional de 200 mil milhas ou de 100 mil milhas o que quer que seja a indústria hoje se diversificou e ampliou de uma forma a ser bem democrático para atender os seus consumidores de uma maneira bastante geral hoje a gente conta com o número de clientes finais da casa de dezenas de milhões de consumidores e para isso também a indústria tem investido bastante para promover mais mix de trocas e poder ser mais democrático que eu acho que também é bastante interessante informar essa comissão é não está passando parou opa opa eu posso ir falando vamos para frente esse aí por favor obrigado bom como eu estava falando meu tempo já está se esgotando eu quero ficar no tempo senhor presidente apesar de estar investindo bastante como eu falei é uma indústria ainda bastante nova tem um potencial ainda bastante grande se a gente vê ali naquelas barras alguns mercados mais maduros como o Canadá Estados Unidos Nova Zelândia a gente tem a gente tem penetrações aí que vão de 40 até 90% da população usando o benefício do programa de fidelidade da maneira como eu mencionei aqui e no caso do Brasil a gente ainda tem 8,6% da população ainda dentro desse programa então uma preocupação também que nós temos dentro da associação é com relação a forma de regulamentação não da regulamentação a associação não tem nada contra ser regulada mesmo porque já é em vários sentidos e de formas diferenciadas mas é a forma da regulamentação numa indústria que ainda está na sua fase de infância e com um grande potencial é realmente inibir a capacidade de investir e de se desenvolver e como eu falei seria na nossa opinião não seria benéfico para os consumidores visto que no final do dia o produto dessa indústria é gerar benefício para o consumidor final por último aqui é bem rápido quais são as vantagens para os parceiros comerciais também dessa indústria a gente estreita o relacionamento é basicamente o que a gente faz nós somos gestores de programas onde gerimos benefícios dos parceiros que querem beneficiar os seus consumidores que compram com fidelidade que na verdade compram com preferência com seus estabelecimentos transformar aquele cliente esporádico num cliente frequente e fiel agregar valor a produtos e serviços incentivar compras obviamente e consequentemente aumentar vendas aqui comentando rapidamente também sobre a questão das comparações de preço acho muito importante essa questão da comparação de valor por outro lado tem um aspecto da nossa indústria que é muito importante também a gente trabalhar com bonificações diferentes justamente para poder direcionar comportamento muitas vezes a gente quer bonificar ou gerar mais resultado para um tipo de produto ou para algum tipo de serviço diferente justamente para que aquele serviço do nosso parceiro seja beneficiado no ecossistema da fidelização então essa também é uma observação que eu queria fazer e por último mais uma vez ressaltar que é uma indústria que existe apenas com interesse de beneficiar o consumidor final gratuitamente gratuitamente e esse é o objetivo da indústria muito obrigado senhor presidente muito obrigado a todos ok senhor Otávio Araújo obrigado por sua participação passa agora a palavra o senhor André Felauê perfeito fique à vontade boa tarde a todos obrigado senhor deputado senhor Vinícius obrigado a todos pelo convite é um prazer estar aqui falando um pouco sobre os maios então a apresentação aqui é muito breve alguns pontos eu vou passar mais rapidamente porque já foram abordados pelo colega pelo Otávio então a gente vai passar aqui eu vou falar daqui mesmo a apresentação já está aqui vamos lá um minuto para a gente ler senhor André só vai rápido porque eu estou chamado por lá por Neuro Ramo também agente de saúde mas chegou aqui uma pergunta e eu vou distribuir para todos pode até passar depois Matheus como essa geração aspiada de milha é controlada e fiscalizada como se pode fiscalizar por exemplo uma empresa hipotética que realiza parte do pagamento e a um funcionário por mil de milha com intenção de pagar menos impostos queria que o senhor todo anotasse depois do debate o deputado Vinícius Moraes ô Vinícius o Carvalho eu vou entregar para ele porque eu vou lá no Neuro Ramo estou pior parteira do París Obrigado deputado Chico eu quero só esclarecê-los que não chega a ser desta forma Chico Matheus é um internauta que está acompanhando nesse instante como milhares de outros internautas e através do site e democracia eles fazem a pergunta em tempo real e logicamente nós aqui vamos retransmitir as perguntas e sem nenhum tipo de como é que podemos colocar de censura então estamos sendo assistidos por milhares de pessoas nesse momento tamanha a importância e a relevância do tema dessa audiência pública então Matheus muito obrigado por sua participação e vou aqui só reforçar para que depois os senhores possam responder tá a todos ou quem especificamente como essa geração de milhas é controlada e fiscalizada VACEN COAF e também é controlada pela própria ABINF SMILES e o Múltiplos Fidelidade ok pode continuar por gentileza senhor André obrigado aqui nesse nesse chart a ideia é só mostrar rapidamente um pouco da história do SMILES que existe como programa de milhares já há alguns anos da antiga Varig mas que efetivamente se tornou uma empresa independente no final de 2012 no começo de desculpa obrigado voltando aqui então a gente começou a SMILES a marca SMILES começou em 94 junto com a Varig mas de fato como empresa independente ela foi criada a partir do final de 2012 e teve sua abertura de capital em 2013 e desde então aqui só para ilustrar algumas das principais parcerias que o SMILES veio trazendo para oferecer aos seus clientes mais opções de resgate e aqui a gente pode ver as principais companhias aéreas do mercado estão aqui listadas como parceiras passando para o próximo slide falando um pouquinho do que é o SMILES em termos de números hoje compõe o SMILES aproximadamente um pouco mais de 11 milhões de clientes todo mês entram aproximadamente 50 mil novos associados aos SMILES a gente tem hoje como parceiras 12 companhias aéreas internacionais além da Gol que é a principal parceira e foram acumulados mais ou menos por ano em torno de 40 bilhões de milhas e aí em torno de 3.8 milhões de bilhetes resgatados no ano bilhetes aéreos eu vou passando um pouquinho aqui falando só para o Otávio já colocou muito bem o assunto só para falar um pouco de programas de coalizão o que que olhando sobre o ponto de vista do consumidor o que que ele o que que ele busca o que que ele que ele busca o consumidor na realidade quando a gente fala de coalizão o que que tem sobre a visão do consumidor em termos de vantagem para que ele faz o primeiro ponto aqui acho que é a velocidade com a qual ele consegue conquistar pontos e o outro ponto muito importante é qual é a variedade e a relevância do que ele pode resgatar com esses pontos que ele acumulou né então eu trouxe aqui um um exemplo olhando aqui do ponto de velocidade de acúmulo de pontos quando a gente olha um consumidor aqui embaixo do chat a gente coloca três consumidores aqui hipoteticamente com três níveis de renda diferentes e um prazo de cada um que ele conseguiria acumular alguns pontos se ele comprasse num supermercado como está aqui o exemplo o tempo que ele levaria para acumular esses pontos então a gente fala aqui de seis meses a dois anos dependendo da renda do consumidor obviamente quanto menor a renda mais tempo ele demoraria para acumular esses pontos então a ideia aqui é que na hora que você coloca esses mesmos consumidores dentro de um programa de coalizão ele passa a ter muito mais opções de acumular pontos em vários outros estabelecimentos né então ele faz em vários estabelecimentos compras e essas compras vão todas para um programa só que faz toda essa coalizão de pontos e com isso a velocidade de acúmulo que esse cliente vai ter ela cresce muito fazendo com que ele tenha a condição de resgatar os pontos dele de forma mais rápida nas dessas opções que o programa oferece aqui quando a gente fala o que que é o negócio do do Smiles a gente fala a gente tem alguns principais fontes de acúmulo de milhas quando a gente olha aqui no lado do chart o primeiro deles são os gastos do cartão de crédito dos programas de fidelidade dos bancos que geram pontos esses pontos são a pedido do cliente transferidos para o programa de coalizão por Smiles obviamente voando nas parceiras aéreas nas companhias aéreas que compõem o programa isso é daí que nasceu toda essa ideia do programa de milhagem muitos anos atrás e também comprando produtos e serviços dos parceiros da coalizão na outra na outra ponta que é de fato a ponta que o consumidor mais interessa é como é que ele vai usar esses pontos que ele acumulou sendo fiel a esses parceiros que estão na coalizão em benefício próprio então o primeiro e o mais desejado por todos os consumidores dos programas de coalizão é de fato os voos e companhias aéreas então hoje já citei as companhias aéreas são 12 companhias aéreas internacionais mais a Gol e hoje ele consegue voar para mais de 160 países diferentes com essas parceiras aéreas além disso a gente tenta complementar em toda essa experiência de viagem dele então dando a possibilidade de resgatar em hotéis aluguéis de carro cruzeiros e também em alguns outros produtos caso ele não deseje viajar com essas milhas que ele acumulou passando aqui na sequência a gente falou dos parceiros aéreas aqui é só uma forma mais ilustrativa de mostrar quais são os parceiros aéreas que fazem parte da coalizão dos maios então a gente vê que tem uma variedade bastante grande de parceiros aéreas e hoje mais de 90% dos resgates são feitos em bilhetes aéreas é o grande objeto de desejo dos consumidores é viajar e como eu já falei eles atendem através desses parceiros esses consumidores podem ir aí para mais de 160 países falando um pouco do do Smiles eu acho que um ponto importante de colocar aqui é toda essa estrutura de governança corporativa que a empresa possui a Smiles é uma empresa que tem capital aberto está no novo mercado é uma empresa que tem participação da Gol e tem 46% do seu volume acionário no mercado sendo negociado é uma empresa que tem hoje por fazer parte do novo mercado uma governança muito estruturada em termos de comitê de auditoria de finanças tendo uma boa parte desses membros como membros independentes então isso é um ponto importante para garantir esse equilíbrio na relação entre os parceiros e os acionistas tem um comitê independente para analisar transações entre partes relacionadas o que significa isso? como eu tenho a Gol como maior acionista a gente tem um comitê independente que valida qualquer transação que seja feita entre essas duas partes para garantir que exista uma isenção e uma qualidade muito grande nessa decisão na relação entre os dois acionistas e além de tudo 100% de ações ordinárias ou seja cada ação é igual a um voto então acho que é só para ilustrar um pouco a estrutura de governança corporativa que a empresa possui hoje que é importante ressaltar para esse comitê aqui acho que para finalizar a gente fala um pouco de foco do cliente isso foi uma conhecimento até uma nessa última segunda-feira teve uma premiação do instituto da revista época com o instituto reclame aqui e o o Smiles foi eleito pela terceira vez consecutiva como a melhor empresa do setor de fidelidade pelo órgão reclame aqui então acho que isso é um ponto de reconhecimento dos consumidores dos usuários do reclame aqui que mostram o quanto que quando existe alguma necessidade como é que a empresa ela se comporta em relação a isso então acho que é só para ilustrar para esse comitê aqui de defesa do consumidor e eu acho importante apenas ressaltando o que a gente falou já o Otávio falou um pouco mais é uma empresa que é do modo do ponto de vista de garantia de governança corporativa é bastante estruturada acho que assim o mercado a CVM enfim o mercado que a gente está listado em bolsa exige muito isso a gente tem essa capacidade de olhar muito de perto tudo o que acontece na empresa é uma apresentação bastante rápida a gente já fez já foi e estou à disposição para perguntas e obrigado mais uma vez obrigado ao senhor André Pelaui passo agora a palavra ao senhor Ricardo Gazeta diretor de novos negócios da Múltiplos Fidelidade obrigado deputado Vinícius boa tarde a todos senhores parlamentares membros da comissão o que eu trago aqui é uma rápida apresentação sobre a Múltiplos como a Múltiplos atua no mercado de fidelização obviamente alguns dos temas aqui meus colegas já brilhantemente expuseram então eu vou tentar ser em breve aqui para não correr o risco de ser deveras repetitivo eu estou só sem a transição de slides se quiser eu posso ir pedindo para trocar o slide então eu peço para trocar o slide pode ser? ok obrigado bom em primeiro lugar eu queria dizer que para a gente é uma oportunidade para a Múltiplos é uma oportunidade grande essa de poder debater amplamente a questão do mercado de fidelização acho que o Otávio foi muito bem quando explicou o posicionamento do nosso mercado de como ele não deve ser confundido com moedas virtuais a gente tem um outro tipo de modelo que a gente entrega é a fidelização através do consumo incentivo ao consumo e a premiação para o consumidor então no primeiro slide eu queria falar um pouquinho de como a Múltiplos é constituída como companhia a Múltiplos ela nasceu a partir da separação do programa da TAM programa de fidelidade da TAM e nasceu como um business em 2010 nasceu como um negócio novo em 2010 já listada na bolsa a Múltiplos hoje tem a composição acionária dela tendo sua sócia controladora o grupo Latam com 73% da companhia e 27% da companhia listada sobre a marca do novo mercado da Bovespa que como o André bem disse é a marca da Bovespa que exige o maior nível de governança corporativa dentro de toda a rigidez e normativa que a CVM prevê nós temos na nossa companhia alguns princípios de governança o primeiro deles que a gente pode destacar é a transparência onde a Múltiplo distribui 100% do lucro líquido dela em forma de dividendo para os seus acionistas a Múltiplos mantém em sua gestão a equidade como um princípio então todas as ações da companhia são ordinárias não existe diferença entre ações preferenciais e ações ordinárias de forma tal que cada ação equivale a um voto ou seja a Múltiplo respeita muito a composição acionária e a vontade de seus acionistas além disso ela tem uma preocupação grande com a prestação de contas e a responsabilidade corporativa de forma que o Conselho de Administração da Companhia é formado em 30% por membros independentes que não são indicados pela controladora e além disso ela possui comitês de governança para gestão da companhia especiais tais quais de finanças de auditoria e o comitê de governança e parte relacionada que controla qualquer decisão da controladora tudo que é decidido pela controladora deve ser submetido a esse comitê para apreciação e se for a melhor decisão para a Múltiplos como companhia é assim que a vida segue no próximo slide eu gostaria de detalhar rapidamente e sem ser repetitivo o modelo de negócio da Múltiplos o que é a Múltiplos a Múltiplos é o que nós na indústria denominamos de programa de coalizão o programa de coalizão nada mais é do que a junção de vários programas de fidelidade então a Múltiplos tem de um lado as empresas parceiras que vendem produtos e serviços diversos e do outro lado ela tem o consumidor que nós tomamos a liberdade de chamar de participante o consumidor participante o que a Múltiplos faz é unir o parceiro comercial ao consumidor participante através de um programa de premiação então quanto mais o consumidor adquire bens e serviços desses parceiros mais oportunidade de prêmios dentro do catálogo fechado da Múltiplos esse consumidor pode ter no próximo slide a gente coloca sobre a ótica do consumidor então como funciona para o consumidor hoje a Múltiplos tem na base dela 3,5 milhões de participantes consumidores esses consumidores tem uma gama uma rede de parceiros dos quais eles podem adquirir produtos e serviços e esses produtos e serviços oferecem pontos hoje na composição da origem desses pontos 95% deles vem do uso do serviço de cartão de crédito oferecido pelos bancos e das companhias aéreas parceiras da Múltiplos esse consumidor ele passa a partir do momento que ele consome esses produtos a ter direito a um saldo de pontos e esse saldo de pontos ele pode trocar por serviços e produtos também numa rede de parceiros fechada essa composição hoje 85% dessa troca por produtos e serviços está concentrado nas companhias aéreas e 15% em bens diversos eletrodomésticos vestuário calçados artigos esportivos enfim pois bem no próximo slide eu detalho um pouquinho mais as fontes de acúmulo ou seja as fontes de como esse participante pode adquirir os produtos então como eu disse o cartão de crédito hoje é o modelo mais consagrado nessa indústria o banco tem como objetivo ao fazer parte de um programa desse que seus clientes tenham preferência por determinado cartão de crédito e quanto mais o cliente usa o cartão de crédito do banco mais direito a pontos ele tem a companhia aérea também da mesma forma então quanto mais passagens de determinada companhia aérea parceira da Múltiplos você adquire mais pontos você acumula e por último os varejistas concentrados especialmente no comércio eletrônico então quanto mais eletrodoméstico do parceiro A você comprar no comércio eletrônico mais pontos você adquire bom no próximo slide o que que isso traz de vantagem então quando a gente olha sobre a ótica do parceiro porque que o parceiro nos procura gosta do nosso negócio sobretudo porque a Múltiplos é capaz de ajudar esse parceiro comercial a conhecer mais o seu consumidor então a Múltiplos entende o comportamento do consumidor e consegue agregar valor na relação entre esse parceiro comercial e o consumidor a Múltiplos também muitas vezes ajuda este parceiro a divulgar sua marca e seus produtos através da atratividade dos pontos alguns parceiros alguns parceiros entendem que é uma forma inteligente de reduzir seus custos de publicidade e propaganda e o catálogo de prêmios que a Múltiplos oferece para os seus parceiros sobre a ótica do consumidor eu acho que a visão é muito simples o que que a Múltiplos oferece é um catálogo de prêmios gratuitos a única coisa que esse consumidor tem que fazer é adquirir produtos que em sua grande maioria já fazem parte da sua cadeia de consumo e escolher determinados parceiros então escolher o posto de gasolina certo escolher o cartão de crédito certo escolher o varejista certo e a companhia certa de forma tal que quanto melhor essa escolha do ponto de vista do consumidor mais vantagens ele vai ter para adquirir prêmios e produtos bom no próximo slide trazendo só um pouquinho de números do que que é a Múltiplos em termos de números então no terceiro trimestre de 2015 esses dados são públicos a Múltiplos atingiu 13,5 milhões de participantes e 425 parceiros então nossa rede hoje tanto para acumular pontos ou resgatar prêmios é de 425 parceiros quando a gente fala em termos de volume de pontos aí no próximo slide por favor a Múltiplos atingiu no ano de 2014 88,5 bilhões de pontos emitidos e 70,9 bilhões de pontos resgatados sendo que o número de pontos o residual de pontos não utilizados na companhia foi de 17,8% em 2014 esse número vem caindo ao longo dos anos desde 2010 quando ele atingiu 22,6% senhores é isso que eu gostaria de dividir com os senhores me coloco à disposição desde já para qualquer pergunta que seja necessária muito obrigado obrigado senhor Ricardo Gazeta pela exposição passo agora a palavra o deputado Áureo autor deste requerimento de audiência pública favor deputado senhor presidente quero cumprimentar todos os participantes dessa audiência pública